Vamos seguir então com o bloco sobre gestão de defeitos e implantes osteointegrados no setor anterior e para abordar este tema contamos com a presença de dois expertos na área, pelos quais nutro grande amizade, mas também admiração pelo trabalho desenvolvido na área da peronotologia, quer em dentes, quer em implantes, são eles a professora doutora Helena Francisco e o professor doutor Orlando Martins, que desde já cumprimento e agradeço terem aceito o convite para participar neste congresso. A primeira conferência deste bloco tem como tema o tratamento não regenerativo da perimplantite no setor anterior e será apresentada pela professora doutora Helena Francisco. A professora Helena é médica dentista, comestrada pela Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa, é doutorada pela mesma faculdade, pós-graduada em peronotologia e implantologia pela Universidade de Nova Iorque, é professora auxiliar da Faculdade de Medicina Dentária da Universidade de Lisboa e co-coordenadora das pós-graduações em cirurgia oral e implantologia da mesma faculdade. É também presidente da Dennis Tarnow Alumni Association, é editora associada do International Journal of Prosodontics e da revista da Sociedade Portuguesa de Estomatologia e Intensidade Dentária, entre outras coisas. Helena, é um enorme prazer ter-te connosco, passo-te a palavra. Muito obrigada, Salmão, pelas tuas palavras. Para mim é uma honra participar neste congresso, Bon Antichodei Portugal 2022, e com uma tarefa de trazer o tópico Tratamento Não Regenerativo da Peri Implantite. E antes de focar no tópico que me foi pedido, gostaria de partilhar convosco a minha árvore decisão no que diz respeito ao tratamento da Peri Implantite. Claro que esta árvore não é estanque, existem algumas pequenas alterações que podem ocorrer, porque cada caso é um caso, mas sem dúvida que me ajuda no meu dia-a-dia no tratamento da Peri Implantite. E assim, quando temos um caso clínico em que temos um implante com Peri Implantite, devemos verificar se este implante tem mobilidade ou não tem mobilidade, e se este implante tiver mobilidade, sem dúvida que a recomendação é remover este implante. Se este implante não tiver mobilidade, podemos ter várias situações clínicas, nomeadamente uma perda óssea de osso de mais de 50%, uma perda óssea horizontal, um defeito infraósseo de uma ou duas paredes, ou então a combinação de defeitos, o que significa que temos um defeito horizontal, em combinação com um defeito infraósseo. Grande parte dos casos em que tenho situações clínicas em que há uma perda óssea superior a 50% do perda óssea ao redor do implante, sem dúvida que a recomendação é remover este implante. E a própria literatura diz que o prognóstico tratamento deste tipo de situações clínicas é sem dúvida um prognóstico reservado e pouco favorável. Mas em algumas situações, e o caso que eu vou partilhar convosco, foi um caso em que temos perda óssea superior a 50% e resolvemos manter o implante. Em situações de perda óssea horizontal, em situações com defeito de uma ou duas ou três paredes, ou combinação de defeitos, a fase inicial de tratamento cirúrgico é semelhante. Consiste na remoção de placa bacteriana, supra e sub-gengival, remoção também de cálculo, remoção do tecido de granulação e também descontaminação da superfície. No entanto, quando temos um defeito horizontal, a abordagem cirúrgica deverá ser a modificação da arquitetura óssea. Se tivermos uma arquitetura negativa, devemos transformá-la numa arquitetura plena ou positiva, devemos efetuar a modificação da superfície do implante, nomeadamente implantoplastia, e efetuar um reposicionamento apical do retalho. Depois temos situações em que podemos ter defeitos infraóssios e, nesta situação, a utilização de enxertos ósseos e posicionamento do retalho, e quando existe, então, a combinação de defeitos, devemos, então, efetuar a combinação destes dois tipos de tratamento, nomeadamente modificação da superfície do implante e a utilização de enxertos ósseos. E passando, então, ao caso clínico que trago hoje. É uma paciente que tem por volta de 62 anos e apresentou-se à clínica nesta situação. Ou seja, uma situação que podemos verificar a presença de supuração a nível do setor anterior e a edema a nível dos tecidos moles. Do ponto de vista radiográfico, a paciente apresenta uma reabilitação total sobre seis implantes no maxilar superior, uma prótese zircónio-cerâmica, e no maxilar inferior apresenta uma prótese metal-cerâmica sobre sete implantes. Do ponto de vista de raio-x periapical, temos uma perda óssea de mais de 50% nestes dois implantes, neste setor anterior, em que, em muitos casos, a decisão terapêutica seria a remoção destes implantes. Mas, voltando atrás, neste raio-x, podemos verificar que estes dois implantes são importantes para a manutenção desta prótese. Se removemos estes dois implantes, vamos ficar com um vão extremamente grande entre os implantes do primeiro quadrante e do segundo quadrante. E, em conversa com a paciente, a opção foi, sem dúvida, manter estes implantes. Neste dia, removemos a prótese, tínhamos dois implantes na zona posterior aparafusados e os dois implantes na região anterior cimentados, e esta é a situação clínica que temos a nível da pós-remoção da prótese. Neste dia, a paciente foi medicada e a medicação selecionada foi a amoxicilina 500mg de 8 em 8 horas durante 7 dias, metrodinazol 500mg de 8 em 8 horas também durante 7 dias, e paracetamol 1g de 8 em 8 horas durante 3 a 4 dias. E assim, o plano de tratamento efetuado para esta doente foi uma primeira fase de tratamento não cirúrgico, reavaliação de 6 a 8 semanas e passar logo para a segunda fase de tratamento cirúrgico. Qual é então a importância do tratamento não cirúrgico previamente ao tratamento cirúrgico? Em primeiro lugar, diminuição da profundidade de sondagem, redução das bactérias anaeróbias, mas sobretudo melhorar os tecidos moles antes da cirurgia. E por outro lado, ajudar o paciente a melhorar a sua higiene oral. E foi o que foi feito. Fizemos tratamento não cirúrgico e passado 8 semanas efetuámos a consulta de reavaliação para avançarmos para tratamento cirúrgico. Do ponto de vista de sítios moles, a paciente melhorou bastante, no entanto, ainda apresenta alguma hemorragia, mas sem dúvida uma situação clínica muito mais favorável para avançarmos para a cirurgia. Avançando para a cirurgia, o nosso desenho da incisão foi este. Efetuámos uma incisão a nível da criste e nestas situações gosto de ir um bocadinho mais para palatino. Depois contornámos os implantes e efetuámos duas descargas verticais a distal dos dois implantes. Isto para termos um retalho amplo para conseguirmos ver todo o campo cirúrgico e para termos margem de manobra para o procedimento clínico. Fizemos então a elevação do retalho. Podem ver a exposição dos implantes e todo o tecido de granulação que existe ao redor destes implantes e o tártaro, placa bacteriana presente a nível da superfície destes dois implantes. A nível da descontaminação da superfície do implante, se formos à literatura, existem métodos mecânicos e métodos químicos. Métodos mecânicos desde coretas de plástico, titânio, carbono, aço, pontas de estertarizadoras metálicas ou revestidas, escovas de titânio e implanta ou plastia. E nesta situação clínica optámos por efetuar a implanta ou plastia. Relativamente aos métodos químicos, também se formos à literatura, existem vários métodos que podem ser utilizados. Nenhum é superior ao outro, de acordo com a literatura. E nesta situação optámos pela utilização de EDTA a 24%. Fizemos então a implantoplastia das superfícies dos dois implantes e depois aplicámos o EDTA. Relativamente ao objetivo desta implantoplastia, deste tratamento receptivo. Por um lado, esta implantoplastia, nós sabemos que após este tipo de cirurgia vai haver retração gengival e que grande parte desta superfície do implante poderá estar exposta a nível da cavidade oral e nós queremos eliminar a superfície, queremos eliminar as espiras do implante de forma a que haja uma superfície mais lisa para que a adesão bacteriana seja inferior. Por outro lado, é também importante para facilitarmos a higiene oral ao doente. Isto porque vai ser muito mais fácil para o doente higienizar esta zona, não contendo as espiras e tendo uma superfície mais lisa. Por outro lado, o objetivo é também obter uma descontaminação eficiente da superfície do implante. Assim, a nível de vantagens, temos menor adesão do biofilme, é um método eficaz a nível de descontaminação, temos uma zona polida que se ficar exposta a nível da cavidade oral vai ser mais fácil para o paciente higienizar e temos uma melhor cicatrização dos tecidos moles. Do ponto de vista de desvantagem, podemos ter aqui uma diminuição da resistência do implante e sem dúvida isto com ponto de interrogação, isto porque a literatura é um pouco dúbia relativamente a este tópico, porque por um lado há autores que dizem que sim, que há diminuição da resistência, principalmente em implantes de diâmetro mais estreito, outros dizem que não vai afetar a redução da resistência, a diminuição da resistência do implante. Por outro lado, esta implantoplastia pode libertar partículas de titânio e atualmente não se sabe verdadeiramente qual é esse efeito a nível dos tecidos ao redor deste implante. Há quem diga que estas partículas podem provocar novamente uma reincidência de perimplantite. E muitas vezes quando fazemos implantoplastia poderão existir zonas de entalhe devido à utilização das nossas brocas que poderão levar a uma maior acumulação de placa bacteriana. Assim, a nível de indicações para a implantoplastia é importante ter atenção à morfologia do defeito, que deve ser um defeito não contido com uma perda óssea horizontal, um defeito supracostal, geralmente o elemento da desacente deverá ser um implante, recomenda-se que o diâmetro do implante seja superior a 3,75, onde os requisitos estéticos são reduzidos. Se reparar, esta paciente tem uma linha de sorriso baixa, ou seja, esta zona é uma zona que está escondida e esta retração gengival, que vai existir pós-cirurgia, não vai afetar a parte estética. Por outro lado, é favorável a presença de tecido queratinizado. Como contraindicações, temos descenças, defeitos circunferenciais ou encrateras, defeitos infracrestais, quando o elemento adjacente vai ser o dente, muito associado à retração gengival, diâmetro inferior a 3,75 e onde os requisitos estéticos são elevados. Temos um paciente com uma linha de sorriso elevada, esta opção terapêutica deverá ser colocada de lado e quando existe a ausência de tecido queratinizado. Após a nossa implante de teoplastia e descontaminação com a DTA, efetuámos a nossa sutura, neste caso com sutura reabsorbível 4 zeros, atualmente eu já não utilizaria este tipo de sutura, mas foi um caso clínico já efetuado há alguns anos e a paciente foi medicada. Neste caso foi medicada com a amoxicilina 500mg de 8 em 8 horas durante 7 dias e paracetamol 1g de 8 em 8 horas durante 3 a 4 dias e aplicação de cloraxidina em gel na zona cirúrgica. Temos então o nosso pós-operatório ao fim de uma semana e o nosso pós-operatório ao fim de um ano. Do ponto de vista de discussão, o que é importante relativamente a este caso? Nós sabemos que o prognóstico de implantes com mais de 50% de perda óssea não é favorável ao tratamento cirúrgico. No entanto, existem exceções e este caso foi uma exceção em que optámos com uma decisão conjunta médico-doente em manter estes implantes. Outro ponto importante relativamente ao tratamento receptivo e também à implantoplastia é que o reposicionamento apical do retalho e ao implantoplastia leva à retração da mucosa. Mesmo que o clínico não faça o reposicionamento apical do retalho a natureza infelizmente vai se encarregar de o fazer e sem dúvida que estes casos vamos ter retração gengival. Outro ponto extremamente importante é o contorno da prótese uma vez que é fundamental para a correta higiene por parte do doente. E neste caso, se repararam, existia uma pequena quantidade de tecido creatinizado no implante 11 como ponto de partida o que não é a situação ideal. Outro ponto importante tem a ver com a manutenção deste tipo de pacientes este tipo de pacientes deve ser mantido de uma forma extremamente regular e neste caso a paciente foi seguida sempre de 3 em 3 meses. Quando perguntam qual é o melhor tratamento para a peraimplantiva sem dúvida que é a prevenção porque a prevenção é sempre melhor do que a cura. Muito obrigada. Muito obrigada Helena. Excelente apresentação, muito esclarecedora. Apenas aqui algumas questões que podem também ajudar a definir melhor a decisão clínica neste tipo de situações uma pergunta que eu gostaria de fazer era em que situações o tratamento não regenerativo é uma opção e uma vez estamos a falar no setor anterior ou melhor, quais são as principais indicações para o tratamento não regenerativo na zona estética? Eu acho que neste... Ou seja, é uma pergunta um bocadinho com truque porque relativamente a este tipo de situações é complexo. Porquê? Em situações... Eu recomendaria em situações em que nós temos uma perda óssea horizontal e em que os requisitos estéticos não sejam elevados. Porquê? Porque nós vamos ter uma retração. Imagina que temos uma paciente com 30 e poucos anos em que temos um implante com peraimplantite na zona estética e uma linha de sorriso alta. Isto tem tudo para correr mal. Logo, este não seria o tipo de tratamento que eu recomendaria para este tipo de situação. Agora, pacientes que têm linhas de sorriso baixas poderá ser aqui uma opção, mas temos que avaliar vários fatores antes de tomarmos esta decisão. Muito bem. E a nível da implantoplastia e tendo em conta e focaste na apresentação o diâmetro dos implantes e uma vez que no setor anterior muitas vezes reabilitamos com implantes de diâmetro estreito. Falaste nos 3,75. Teus alguma experiência com implantoplastias e implantes de menor diâmetro? 3,5? 3,3? Sim, tenho. Se formos à literatura e este artigo que saiu do Alberto Morre e do Omleguang, eles recomendam a partir dos 3,75. No entanto, existem outros autores que também fizeram em diâmetro mais estreito e sem dúvida que não apresentaram, não houve aqui grandes problemas, nomeadamente a nível de resistência. Eu já fiz e até agora ainda não tive nenhum problema de resistência, nomeadamente fraturas de implantes devido à implantoplastia, porque aquilo que nós realmente removemos é mesmo as espiras. E alguns implantes, estamos agora, por exemplo, a lembrar dos implantes da Ankylos, muitas vezes quando nós tiramos aquela parte inicial, ou seja, a primeira parte, a parte mais coronal do implante nem tem espiras, é uma zona lisa para aí 2 ou 3 milímetros. E muitas vezes passando só ali as forrachas de polimento, aquela superfície sai. E muitos destes implantes são de 3,5 e até mais reduzidos e até agora não tive nenhum problema ou nenhuma complicação com a implantoplastia. no que diz respeito à resistência do implante. Muito obrigado, Helena. Muito obrigado. Mais uma vez, excelente apresentação. Muito obrigada. Muito didática. Muito obrigado. E vamos passar para a 2ª conferência, que tem como tema a regeneração de defeitos ósseos perimplantares, também no setor anterior, e será apresentada pelo professor Dr. Orlando Martins, que tem vasto conhecimento e também muita investigação clínica sobre este tema. O professor Orlando Martins é médico-dentista, tem mestrado na área dos biomateriais pela Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, é também doutorado na área da periodontologia pela mesma universidade, é professor auxiliar convidado na Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, é investigador do Centro de Investigação e Inovação em Ciências Dentárias, também da Faculdade de Medicina da Universidade de Coimbra, e é vice-presidente da Sociedade Portuguesa de Periodontologia e Implantes. É também membro do Editorial Board da Frontiers of Oral and Maxillofacial Medicine. Orlando, é um prazer redobrado poder-te apresentar, pois desde o tempo da faculdade caminhamos juntos e tenho naturalmente seguido e acompanhado todo o teu percurso académico e clínico. Peço-te então que nos fales sobre a regeneração de defeitos ósseos perimplantares. Obrigado. Agora, gostaria de agradecer ao meu colega Presidente de São João Rocha o convite e, obviamente, a amizade e a admiração é mútua. Tenho enorme prazer também termos caminhado ao longo de muitos anos desde o nosso tempo de faculdade. Foi-me pedido para falar sobre a regeneração de defeitos ósseos perimplantares no setor anterior. Vamos abordar um bocadinho esta questão e eu vou tentar ser o mais pragmático e tentar ser o mais conciso possível na apresentação. Vamos entrar num caso clínico. Este caso clínico é uma paciente que foi referenciada por um colega para o Instituto de Periodontologia da FEMUC. Uma paciente que apresentava uma fístula a nível do implante 12 com a perda óssea perimplantar. Clinicamente foi-lhe feita uma sondagem e verificou-se que este implante apresentava patologia perimplantar com profundidade de sondagem patológica entre os 6 e os 9 milímetros. Trata-se uma paciente periodontal por isso antes de iniciar qualquer tipo de tratamento foi obrigatório e foi mandatório neste caso tratar a periodontite estabilizar a paciente e depois iniciar. Foi então proposto ao paciente iniciar o tratamento com uma fase higiênica foi realizada e depois o tratamento cirúrgico feito para implantar 12 tendo sido proposto a realização de cirurgia com colocação de um bloco de LPRF e xe não enxerga. Eu vou aqui apresentar inicialmente dois vídeos um primeiro relativo à preparação do bloco e depois um segundo relativo à cirurgia em si. Ora bem a preparação do bloco inicia-se com a colhega sanguínea nós colhemos sempre oito frascos de ou de tubos perdão de sangue centrifugados depois de irem à cirurgia que são removidos é recolhido o fibrinogênio de dois destes tubos de seguida nos restantes quatro recolhemos o coágulo de LPRF separando a linha vermelha da linha branca estes coágulos de LPRF são colocados sobre uma grelha específica e é colocado sobre os coágulos uma placa que num determinado período de tempo fazia uma compressão resultando daqui as membranas de LPRF e na parte inferior da grelha o exudato que sai destas membranas de LPRF este exudato é recolhido e será utilizado mais tarde xenoncherto mistura-se membranas fragmentadas mistura-se fibrinogênio e começa então aqui toda uma cascata de coagulação que faz com que tenhamos no final um bloco de LPRF e xenoncherto do ponto de vista cirúrgico esta paciente foi incluída num estudo que nós estamos a realizar com um ensaio clínico com o bloco de LPRF é feito é mandatório fazer desde logo controle radiográfico padronizado de forma a termos um follow-up fazemos então neste caso uma incisão perdão uma incisão intra-sulcular esta incisão é o mais conservadora possível pode também ser feita uma incisão com preservação da papila dependendo muito da extensão do defeito para implantar do ponto de vista de incisão ela está estendida até aos dois dentes adjacentes esta extensão também depende do defeito para implantar que se encontre fazemos a secção da papila deslocando um bocadinho mais a secção para a parte palatina e de seguida iniciamos então um retalho descolar do retalho de espessura total por palatino e por vestibular expondo o implante verifica-se que não existe parede vestibular não existe parede palatina este foi um critério de inclusão destes implantes para este estudo apenas uma parede proximal imesial e distal utilizamos uma cureta de titânio no sentido de remover todo o tecido de granulação e também alguns cálculos que possam existir sobre a superfície do implante de seguida descontaminamos a superfície do implante com o jato de glicina este jato tem uma ponta fina com saída lateral o que nos permite atingir zonas do defeito mais estreitas isto é fundamental aplicamos também o jato no interior do implante de uma forma bastante metódica de seguida realizamos algumas incisões na face interna do retalho palatino para permitir alguma elasticidade do mesmo sobre o retalho da face vestibular fazemos também uma dissecção em planos de forma a permitir uma mobilização deste retalho que será fundamental irrigamos a zona do implante com o isodato LPRF e vamos já ver um bocadinho mais à frente o porquê desta irrigação de seguida iniciamos então a colocação das membranas LPRF uma membrana sobre a face interna do retalho palatino esta membrana deve recobrir todo o defeito perimplantar tentando estender-se até à zona adjacente e de seguida é colocado então é fragmentado o bloco do LPRF em várias secções e começamos a colocar o bloco do LPRF entre o defeito perimplantar e a membrana este bloco é extremamente compactável consegue-se modular e trabalhar com bastante facilidade e conseguimos aplicá-lo perfeitamente ao longo de todo o defeito perimplantar para o vestibular fazemos o mesmo colocação da membrana LPRF sobre o defeito perimplantar e sobre o retalho a face interna do retalho esta membrana deve envolver os dentes adjacentes também é colocada sem tensão colocada também uma secção de LPRF bloco tal como se fez por palatino e temos nesta fase um defeito que é colocado em vestibular uma membrana colocado em palatino outra membrana bloco e por último vamos colocar sobre a face oclusal uma membrana da LPRF que está perfurada na sua parte central com uma tesoura com bisturi de forma a permitir depois a futura adaptação da coroa sobre o implante esta membrana é adaptada sobre a membrana anterior vestibular e sobre o retalho vestibular e por palatino vamos fazer exatamente a mesma coisa aqui percebe-se o porquê da necessidade daquela disceção do retalho vestibular em planos permitindo a maior mobilidade sutura suturamos na base do retalho junto à linha mucogengival uma sutura horizontal interna esta sutura vai ser responsável pela grande tensão do retalho e depois na zona mais apical da papila perdão mais incisal da papila fazemos uma sutura vertical interna ou mesmo uma sutura simples atenção aí não será tão alta usamos uma poliamida um fio manofilamento sintético 5 zeros horizontais horizontais verticais aqui simples duas semanas pós-operatório notar alguma inflamação placa bacteriana acumulada um mês pós-operatório nota-se um volume do tecido e este caso tem em concreto três anos de follow-up por isso temos um caso inicial com a baseline vístula um ano de follow-up que se começa a notar obviamente alguma remulação dos tecidos moldes também e três anos do ponto de vista de evolução clínica do ponto de vista de evolução radiográfica também se parte de um baseline com um defeito para implantar em que é notória a existência de alguma parede adjacente ao defeito na zona dos dentes adjacentes e três anos follow-up nota-se um preenchimento ósseo radiográfico considerável chamar aqui a atenção para algo que nós vimos neste estudo que é nos dentes adjacentes aos implantes verificou-se que houve aparentemente este estado ainda não está ferido uma migração mais incisal da cristal ósseo isto para nós é bastante importante nos mencionar um bocadinho mais à frente o porquê passamos então para 36 meses com leito peri-implantar com tecidos estáveis ponto-chave vamos aqui frisar apenas três pontos-chave em toda esta cirurgia obviamente que há bastantes mais mas também não temos tempo para abordar todos o que devíamos um anatomia obviamente o defeito peri-implantar o segundo para mim o mais importante todo este processo a descontaminação da superfície do implante e por fim a regeneração em si do defeito peri-implantar ou o preenchimento do defeito ósseo peri-implantar relativamente à anatomia do defeito peri-implantar nós temos os nossos dados da peri-implantar nós muito do que sabemos da cirurgia peri-implantar é transposta a peri-implantar e nós sabemos desde os dados de corte-line que tudo que seja defeitos mais altos mais estreitos e com mais parentes são mais regeneráveis recentemente e no seguimento da classificação feita por Schwarz em 2007 monge e colaboradores entre Schwarz e Schwarz também classificaram estes defeitos como defeitos intraócios sem exposição de implante com componentes supraócios e combinados e também isto em relação à morfologia e também em relação à severidade os defeitos com uma severidade slight em que apenas 25% da altura do implante está envolvida por perda óssea moderada 50% são aqueles mais prevalentes e avançada também sabemos que a anatomia que a configuração do defeito peri-implantar vai ter um vai ter um efeito sobre a capacidade regenerativa do mesmo isto é nós sabemos que defeitos circunferenciais que tem uma capacidade maior de confinar e de manter o biomaterial de estabilizar um quadro tem um potencial regenerativo maior nos defeitos que vimos aqui neste caso clínico é um defeito biologicamente muito mais exigente uma vez que do ponto de vista da parede vestibular e da parede apelatina ela simplesmente não existe outro aspecto bastante importante na minha perspectiva talvez o mais importante tem a ver com a descontaminação da superfície de implante obviamente que nós descontaminamos e temos que descontaminar o que vimos mas mais importante do que isso aquilo que não vimos nós em 2013 nosso grupo de investigação já apresentou alguns trabalhos no sentido de avaliar métodos mecânicos de descontaminação da superfície de implante e verificou-se já na altura que o herfilo com glicina era aquele que menos alterações provocava quer microscópicas quer macroscópicas na superfície de implante mas ainda recentemente penso que está a última revisão a este propósito foi dito realmente que não existe um método de descontaminação mais eficaz que o outro sendo que os sistemas airflow são bastante eficazes em todos os tipos de superfície de implante sendo que as partículas de glicina ou mesmo de eritritol causam menos alterações com aquilo do carbonato sódido estando este até contraindicado do ponto de vista regenerativo nós temos bastantes opções para regenerar contudo ainda numa última revisão de Schwartz também indo de acordo àquilo que tinha sido feito anteriormente não há nenhuma evidência que suporte a superidade de algum biomaterial algum material ao menos de alguma membrana em relação aos resultados a longo prazo nós usámos aqui o LPRF o LPRF é uma segunda geração de concentrado de patetar ele é bastante rico em plaquetas e leucócitos tem uma grande concentração de fatores de crescimento as plaquetas e os leucócitos que têm um efeito bastante positivo do ponto de vista de estímulo da regeneração óssea e já existem alguns resultados clínicos que apontam para a sua eficácia a fibrina em si tem uma arquitetura que lhe permite agregar uma rede fibrina mais densa com uma polinização bastante mais forte permite agregar um componente celular bastante mais específico e há alguns estudos que comprovam que inclusive esta fibrina tem alguma capacidade na neoangiogénese desde logo que será essencial para que do ponto de vista regenerativo ocorra uma regeneração óssea esta arquitetura desta matriz de fibrina faz com que ela tenha a capacidade de libertar de uma forma gradual ao longo de sete dias fatores de crescimento que são essenciais para que a regeneração ocorra de uma forma normal e também sabemos apesar de termos ainda apenas alguns estudos evitam esse propósito que quer a membrana da LPRF quer o próprio exudato muito provavelmente devido à libertação de peroxidrogênio e alguns peptídeos antibacterianos parecem ter alguma eficácia no sentido de inibir o crescimento de algumas bactérias como a profilomona gengibol obviamente que uma coisa é falar sobre a membrana da LPRF outra coisa é sobre o bloco da LPRF foi o que nós usámos recentemente o grupo do Marco Irina nomeadamente o Cortellini fez o filho fez um publicou um artigo em que faz a prova do conceito do bloco da LPRF em que basicamente a membrana juntamente com o xeno enxergo e fibrinogênio formam o bloco e verificou-se que do ponto de vista de resultados clínicos de aumento de volume ósseo ele foi bastante eficaz com uma taxa de reabsorção neste caso até considerando muito baixa do ponto de vista da literatura temos já bastante evidência sobre isto e voltando a um aspecto que eu já referi o que nós sabemos neste caso concreto a utilização do bloco é que temos tido do ponto de vista de cristal óssea nos dentes adjacentes aos implantes temos tido alguma migração incisal desta cristal óssea ora bem isto parece-nos que do ponto de vista estético no setor anterior será bastante importante inclusive no consenso que eu vi em 2017 entre a Federação Europeia e a Federação e a Associação Americana de Periodontologia foi realmente dito que a papila a altura da papila entre implantes e dentes está afetada obviamente pelos tecidos de suporte se eu conseguir regenerar ou criar ali algum suporte físico do ponto de vista de osso mais favorável isso será vantajoso do ponto de vista depois de resultados estéticos nos tecidos móveis para terminar apenas uma vamos tentar sumarizar alguns dos fatores que podem afetar o tratamento cirúrgico da perimplantite do setor anterior há fatores que afetam uma forma favorável outros de uma forma menos favorável e fatores relacionados com o paciente relacionados com o defeito com o local com a parte protética e relativamente ao paciente o que nós temos é que obviamente pacientes com uma linha de sorriso mais baixa ou pacientes que não têm uma grande consciência estética isto é aquele paciente que não vai ver o 0,1 milímetros de triângulo negro entre os dois incisivos será um paciente mais favorável também sabemos que fatores relacionados com o implante nomeadamente a sua arquitetura tridimensional estando posicionados adequadamente dentro do envelope tridimensional ou o colo do implante estando a uma posição correta da junção relacionada em relação aos dentes adjacentes serão também fatores que poderão ser vistos como fatores mais favoráveis e fatores locais como já foi referido nomeadamente a anatomia do defeito um defeito mais confinado uma classe 1 um defeito com 4 paredes ou um defeito do ponto de vista severidade um defeito ainda slide como é o caso do caso clínico aqui apresentado do ponto de vista de tecidos moles com a presença de tecidos moles com uma espessura e com uma altura adequados tudo isto irá confinar e irá resultar numa série de fatores que podem ajudar favoravelmente o prognóstico do tratamento de cirúrgico e depois os fatores protéticos obviamente se falarmos num setor anterior que nem uma paciente que tem uma prótese híbrida ou mesmo uma sobredentadura e que o componente estético aqui não é tão prevalente e que não há e que temos um componente de acrílico no caso uma sobredentadura ou porcelana que recubra parte dos implantes isso não será tão grave como no caso termos um componente um elemento individual aparafusado sobre um implante que foi o caso desta paciente aqui neste caso concreto caso clínico apresentámos temos uma paciente que apresenta uma série de fatores favoráveis apesar de apresentar alguns fatores favoráveis contudo parece-nos que conseguimos do ponto de vista de resultado clínico e radiográfico um follow-up de três anos resultados que nos parecem bastante adequados e é tudo gostava de agradecer uma vez mais a todos muito obrigado Orlando excelente excelente caso clínico muito bem três anos de follow-up e no setor anterior com resultado excepcional e também a apresentação foram duas apresentações da professora Helena e do professor Orlando excelentes sobre este tema das perimplantitas no setor anterior Orlando tenho aqui pelo menos uma questão que gostaria também de discutir contigo o porquê de não utilizar o osso autólogo para defeitos intraóceos defeitos angulares para implantar realmente utilizamos sempre biomaterial o porquê de não utilizar o osso autólogo nós temos poucos estudos do ponto de vista do osso autólogo o que nós sabemos um dos grandes problemas associados ao osso autólogo é precisamente a reabsorção por isso nós sabemos que do ponto de vista do volume iremos perder um volume considerável que pode ir até 50% no setor anterior isso é algo que nós de todo não queremos por exemplo no caso em que eu mostrei que vimos que houve um aumento até da altura da crista dos dentes adjacentes esse ganho ósseo muito provavelmente isto é uma suposição não seria possível apenas com a colocação do osso autólogo devido a essa capacidade ou essa característica que ele tem da reabsorção por isso eu penso que a nível do setor anterior eventualmente a colocação temos alguns estudos que nos apontam para a colocação misturada sem não enxerga de moço autólogo também tal como temos noutras áreas da implantologia e da reabsorção óssea mas a nível de manutenção depois de estabilidade de tecidos moles a médio e longo prazo uma associação ou eventualmente a utilização de outro material ou agente biológico será algo que a médio e longo prazo terá uma estabilidade maior muito bem por exemplo nos dentes naturais a presença do ligamento parodontal contribui para a regeneração do defeito parodontal e mostraste aí que neste caso até houve um ganho atribui-se a que esse ganho mesmo nos picos ósseos interproximais terá que ver com a utilização destes novos componentes biológicos como por exemplo com a membrana da LPRF essa é uma pergunta para a qual na realidade ainda não há resposta mas eu vou dar a minha opinião nós temos um dente que é um órgão e temos um implante que é um dispositivo por isso nós só usamos o dispositivo quando o órgão não funciona ou não existe nunca vamos usar um dispositivo que temos de ponto de vista de eficácia fora o ápice e uma série de dados de longe não se assemelha ao órgão como disseste bem o ligamento periodontal tem toda uma capacidade regenerativa neste caso em concreto os dois dentes adjacentes estavam desvitalizados tudo leva a crer que terá a ver com características intrínsecas do próprio bloco neste caso que terá facilitado todo um processo de neongiogênese e depois de osteogênese e que terá permitido estabilizar e manter a crista óssea ao longo destes três anos nos níveis em que ela se encontra poderia haver aqui um contributo do ligamento periodontal isto já descrito em alguns casos em que isso acontece havendo a existência do ligamento periodontal por isso tendo dentes adjacentes a dentes perdão implantes adjacentes a dentes vitais neste caso não existe isso por isso tudo leva a crer que será algo inerente ao próprio bloco que foi utilizado mas estamos a falar aqui ainda de suposições porque muito do que existe nesta altura ainda está numa fase cinzenta esta questão da crista do ganho da crista será algo bastante importante principalmente no setor anterior e neste caso nós temos já alguns resultados positivos também com ganho dessa crista no setor anterior não temos muitos casos mas já temos alguns mas ainda não se consegue explicar não existe uma explicação muito definida concreta para este treino por isso de uma forma concreta corroborada pela literatura apenas posso dizer que sim este bem material tem a libertação de fatores de crescimento durante mais tempo é um material com uma atividade intrínseca do ponto de vista biológico por isso é um material que do ponto de vista regenerativo por ter lá pedaços de membrana ele atua não só de fora para dentro com também de dentro para fora isso é uma libertação de fatores de crescimento por isso tudo será mais rápido porque não há necessidade tal como anunciaram um enxerto puro e duro de haver uma vascularização do exterior para o interior ok aquilo pode funcionar nos dois sentidos também sim mas é muito importante depois essa manutenção destes tecidos duros regenerados porque depois vai influenciar obviamente depois todo o contorno do tecido mole e toda aquela arquitetura precisamente no setor anterior e agradeço então aos nossos dois conferencistas deste bloco de gestão de defeitos e implantes já estão integrados no setor anterior à Helena Francisco e ao Orlando Martins muito obrigado pelas vossas excelentes apresentações e também pelas dicas que deram do ponto de vista de decisão clínica e do ponto de vista do protocolo clínico que são fundamentais para o dia-a-dia da clínica no âmbito deste tipo de gestão de defeitos muito obrigado aos dois e muitos parabéns pelas vossas apresentações muito obrigado para o dia-a-dia e para o dia-a-dia para o dia-a-dia